Quando Jonas orou, Deus falou com o peixe e não com Jonas, talvez você está orando e querendo que Deus fale com você. E o foco da sua oração não é Deus falar com você, é transformar o lugar que você está. Por que você parou de orar? Porque eu não estou vendo o resultado, você não é movido para o resultado, você é movido para o propósito. Você não pode ser enganado pelo resultado, porque tem muita coisa dando certo e Deus não está no negócio. Mas tem lugar que não está dando resultado, mas você está crescendo, você está desenvolvendo, você está desenvolvendo uma caminhada com Deus. Eu desafio você a voltar para aquele lugar de oração que Deus vai lá todo dia e não te acha. São quatro altares que eu aprendi com Elias, pastor Elias. O altar pessoal, lá no Querite. O altar familiar, na casa da viúva de Serapita. O altar congregacional, que é o altar que cai o fogo. E o altar nacional, que é o altar que cai a chuva. Deus está falando, ei, volta a falar comigo. É eu quem conheço os desígnios do teu coração. Eu conheço os teus pensamentos. Alabadá e alabadá. Eu bem sei os pensamentos que tenho acerca de vós, diz o Senhor. Aleluia, me buscarei e me achareis quando me buscarde de todo o vosso coração e serei achado de vós. Deus não fala com Jó. Você imagina, você vir no culto e Deus não falar com você. O louvor não fala. Tem época que assim parece, né? Parece que o louvor não fala. O hino não fala. Você fala, Jesus, o que é isso? Porque a única queixa de Jó não era o que ele tinha perdido aqui. Era a presença aqui. Ele queria só Deus. E aí em Jó 38, Deus vem no redimuinho. Trinta e sete capítulos em silêncio. Você já teria desistido. Tem muita gente que desiste por menos. Eu achei lindo a irmã Andréia contar aqui. Eu até comentei com minha esposa. Quando ela disse que vocês vinham para a igreja. E ela ficando lá, ela gostou que vocês vinham. Porque elas não... Eu vi a Alefia. Minha esposa. Ela não se sentiu vítima. Tipo assim. Nossa, eu fiquei aqui. Eles foram. Não. Ela foi sobrevivente. Ela foi uma mulher de fé. Quando ela falou. Eles estão indo lá. Porque aqui habita o milagre. É na presença. É no altar. Que Deus responde. Aí Deus vem e fala assim. Você quer falar comigo? Você não falou que se eu fosse homem. Você ia me necessitar? Então se põe de pé para falar comigo. Tipo assim. Se posiciona. Você quer que eu fale com você. Mas você não se posiciona. Singe-te. Põe armadura. Aí Deus fala. Mas antes da gente ter um. Nós dois aqui. Deixa eu fazer uma perguntinha. Onde é que você estava? Quando eu coloquei os fundamentos da terra. Eu nem sabia que tinha isso, Senhor. Qual é a música? Não é que a banda tocava. Que os anjos tocavam. Quando eu comecei a criar tudo. Qual as notas? Os acordes? As cifras? A partitura? Não sei. Deixa eu me apresentar. Porque você não me conhece. Você não me conhece. Você não me conhece. Você fala de mim. Mas não me conhece. Eu sou aquele que chama os raios pelos nomes. E eles dizem. Eis-me aqui. Eu sou aquele que diz para a relva. Nasce. Ela nasce. Muxa. E ela muxa. Eu sou aquele, Jó. Você não me conhece. Você vai me conhecer agora. Que falo para as águas. Venham até aqui. E para. E elas param. Eu sopro. E ela congela. Ô Jó. Fala-me o tamanho da roupa das nuvens. Fala para mim quem é a mãe da chuva. Quem é que gera o orvalho. Fala, Jó. Não sei. Não sei. Eu não sei. Aí ele fala. Coloquei a minha mão na boca. Porque falei daquilo que não sabia. Deus estava dizendo, Jó. Eu não perdi o controle, Jó. Eu não perdi o controle, Jó. Eu não perdi o controle das crianças, Jó. Eu não perdi o controle dos adolescentes, Jó. Ô Jó. A igreja é minha. Eu não perdi o controle da igreja, Jó. Acamando e decimini, assube e deciminasse. Eu não perdi o controle do teu casamento, Jó. E Paulo diz assim. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Jó. A igreja é minha. E eu ia te conhecer só de ouvir falar. Como que um camarada daquele só conhecia de ouvir falar? Ele diz agora os meus olhos te veem. Com meus olhos te contendo Eu sei que tu podes E que nenhum dos teus propósitos Nenhum dos teus pensamentos Podem ser impedidos ou frustrados Deus estava falando Jó, o que tira o teu sono Não tira o meu Onde você está desequilibrado Eu me equilibro O que te atribula Não me atribula Eu estou assentado no alto E sublime trono, Jó Eu não perdi o trono, Jó Eu não perdi o controle, Jó Tem gente se desesperando Achando que Deus Perdeu o controle Não Você não conhece o seu Deus Escute Aí vem a restauração E aqui eu acho interessante Deus poderia Começar Restaurando os filhos Ou restaurando os amigos Sim ou não? Mas nada disso E aqui está o grande segredo Jó poderia falar Senhor Esta era o meu casamento Meus filhos Minha saúde Relação com os amigos Não, não, não Aí os três camaradas Que meteu a ripa em Jó Vai falar com Deus Deus fala assim Eu não vou aceitar o sacrifício De vocês Vocês falaram do meu Do meu servo Que não era para falar Vai lá Fala com ele Ele vai orar E eu vou ouvir Ele começa Sendo sacerdote Da casa E agora Deus vai ampliar O sacerdócio De Jó Para o lado de fora E aí está assim O versículo Nós lemos E Deus Virou O cativeiro De Jó Quando ele fazia O que? Quando ele fazia O que? Não, não Não ouviu Quando ele fazia O que? Pelos seus amigos Sacerdócios Ele não estava orando Por ele Deus está falando Ei Começa hoje Levantar um altar Para exercer sacerdócio Deus primeiro Restaura o sacerdócio Para depois Restaurar as outras áreas E aí acontece Um milagre incrível Deus abre a porta Dos presentes Alguém ouvia Falar assim Oh, você soube O que aconteceu Com Jó? Sim Vou lá visitar ele Deus fala assim Leva ouro Para ele Leva prata Leva ovelha Mas e o endereço? Aí Deus falava Imagina o seu endereço Carlos Roberto Crepau 270 E a canga Leva jumenta Dá mais cara E foi levando E levando Ovelha de 500 Foi para mil Camelo de 3 mil Foi para 6 mil O inferno Que estava assistindo Esperando a derrota Teve que ver Teve que ver a vitória Quem torcia Contra Teve que torcer O nariz Porque Quando você Levanta Um altar Para o sacerdócio Deus abre a porta Dos presentes Quem crê Quem crê Levanta a mão Para receber Essa Rabadara Calabada A súbia Quero finalizar E por que não 20 filhos? Porque filho É insubstituível Aí Deus dá 10 filhos E tem 3 filhas E dá o nome das filhas Gemima Késia E Kerem Apuque Gemima Significa Lugar alto E aí